Fala, filha, filha, linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meus amigos, tempos atrás eu trouxe pra vocês o mod do robôzão gigante de Edgeworld. Vocês adoraram, curtiram pra caramba, até porque é um robô gigante. Quem que não adora um negócio gigantesco daquele ali batalhando contra o namorado, não é mesmo? E olha, falar pra vocês que esse universo de Edgeworld está se espalhando e tem mais mod bacana saindo por aí, hein? Hoje é dia da gente testar até um pouco atrasado o mod do match do Edgeworld dentro de Friday Night Funk. Pra quem não tá ligado, Edgeworld é uma série animada do YouTube, não é feita no Brasil, é feita lá na gringa, mas tem episódios dublados e legendados aqui no YouTube se você quiser acompanhar, assistir, parece ser bem legal. O match dentro da série é um dos personagens principais de Edgeworld. E uma das suas principais características é ser extremamente egocentrista. Eu acho que a gente vai ver isso aí ao longo do mod, pelo menos um pouquinho que eu já dei uma espiada. E um outro fato bem interessante do match é que ele é praticamente um Kenny do South Park, que pra quem não sabe é aquele personagem que morre todos os episódios praticamente. Então já sabe, esse mod tem muita coisa pra dar certo. Vem com nós, deixa o like se curte o conteúdo. E como eu sempre falo, se inscreve no canal, tem muita gente que acompanha e não tá inscrito. Perde essa vergonha aí, rebenta esse botão, dá o badalo do sininho, que é muito importante pra mim como produtor de conteúdo te ter aqui. E tenha certeza que você vai receber os dois, eles que saem todos os dias de Friday Night Funk aqui. Muita coisa nova, curiosa, diferente, criativa, impossível, insana. É isso, vem com nós, faz o lanchão reforçado, se ajeita na cadeirola. Olha, eu acho que a gente vai se divertir bastante nesse mod. Vambora, meus amigos, paz, chill. Meus amigos, sejam bem-vindos a Friday Night Funk vs Match. Você já tá de olho ali que ele tá segurando um espelho e se olhando. O Match é um personagem extremamente egocentrista dentro aí do universo do Edge World. Vamos dar um play, vamos começar essa bagaça aqui. Dizem que esse mod é bem louco, é bem estranho, diferente. É desse tipo de coisa que eu gosto. Enfim, sem perder tempo, vambora, story mode, aí vamos nós. Nós temos o tutorial, as semanas normais e a semana M de Match, olha só. A gente tem três músicas, Kitchen, Self, Face e Reflection. E vamos colocar no hard. A pergunta que fica é, será que o Match vai morrer nesse episódio aqui, nesse mod? Caramba, é como se fosse um de... Ok, é como se fosse um episódio mesmo, do Edge World. Caramba, massa demais. Tem a intro da série, e aí a casa dele, e o namorado tá dentro da casa dele. Ele começa a chorar no espelho, né, olha como eu sou bonito. Aí ele troca o espelho pelo microfone e vamos pra batalha, sem perder tempo. Olha, ele pode até ser narcisista, mas bem arrumado ele não é não, né? A organização passou longe ali, né? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, por enquanto a primeira música aqui da semana foi tranquila até, né? Bem desorganizado, o bagulho tá todo cheio de tralha ali no fundo. Mas beleza, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, hein? Será que vai ter cutscene, diálogo? Não, vamos direto pra segunda música. Ok. Aquele cara no quadro é ele, só que com uma blusa diferente? Acho que sim, né? Eu imagino que quem gosta da série, todos os elementos aí representam algum episódio, alguma coisa engraçada que ele fez, né? No mínimo. Ele falou ali, né? Ele falou ali, né? Ele falou ali, né? Ele falou ali, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Segunda música muito mais longa do que o habitual, né, dentro dos modos de Friday Night. Mas isso não é ruim não. Música boa, eu gosto de jogar. Manda ver. Agora se nós temos cutscene, ele ficou bravo, o que ele vai fazer? Oxi. Sumiu. Apertou o botão. Viajaram no tempo? Ele virou um rei e todo mundo ama ele, é isso. Aí nem o cara sabe o que aconteceu, tipo, ele fez alguma coisa ali que obrigou todo mundo a gostar dele. Caramba, mano, ele tem uma multidão de fãs agora. Agora o negócio começa pra valer. Até o bagulho que ele segura na mão tem o rosto dele, mano. Pensa no maluco egocentrista, hein. Música... Aliás, todos os amigos dele, do universo de Edgeworld, estão ali, provavelmente, né. Música... A cara da namorada na caixa de som, mano. Na hora que eu vi. Música... Aliás, ela cedeu o lugar pro outro match, né. Será que era uma realidade paralela? Enfim. Música... Caramba, ele ficou maluco agora, velho. Música... Virou o It, é? Pra mandar essas notas todas cagadas? Música... 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 Tá lá. Será que é a última música? Vou ter mais uma. Rolou o final da semana, mas tem animação. Ele jogou o bagulho pra cima da gente. Não acertou. Ih, rapaz. A gente vai ter ajuda. Eu não sei quem é esse exatamente. Não sei se é o Edge, enfim. Eles voltaram pro presente, é isso? Valeu. Esse é seu? Sim, é meu. Caraca, sensacional, meus amigos. Sensacional. É como se fosse, de fato, uma participação do namorado dentro de um episódio Edge World. Onde ele quer dominar o mundo e ele quer ser o rei do rap. Aí ele bola essa máquina e eles vão pro passado, presente, futuro. Será uma realidade alternativa. E tem essa batalha louca, ensandecida, né. E tem mais ainda. Tem cenas pós-créditos ainda. Ele acorda. Ih, rapaz. Vai apanhar. Oh, bollocks. Eu acho que ele vai pra vala, hein. Não é por nada não, mas ele tem um histórico de morrer bastante durante a série. É, galera. Esse foi o mod de match dentro do Friday Night Funk. O que você aí achou? Tinha alguma coisa pra melhorar? Você que conhece e acompanha a série. Quais foram as referências easter eggs que a gente teve aí? Me ajuda aqui, comenta aqui embaixo que eu vou ficar bem feliz em saber. Aliás, não só isso, né. Comenta aqui embaixo também outras sugestões de mods que sejam tão interessantes quanto esse que eu trouxe pra vocês. Eu fico muito feliz de ter vocês me ajudando a produzir e encontrar conteúdo bacana. Porque, meu, é muita coisa. É muito mod saindo. E eu não gosto de assistir antes de jogar porque eu gosto de ter a reação aqui em primeira mão. Então é isso, pessoal. Enquanto a tela está devendo a mente borrada, como sempre, eu trouxe dois videozinhos aqui do lado pra vocês. Escolhas assim que eu separei a mão pra vocês. Tenho certeza que vocês vão curtir. Playlist completa é só clicar e acompanhar do começo ao fim. Muito vídeo bom de Friday Night. E o botão do vacilão aqui em cima. Clica, se inscreve, manda pra 5, 10 amigos. Bora pegar 2 milhões esse ano. Vocês me ajudam aqui, ó. No 2. Tamo junto. Não esquece de se hidratar. Nos vemos no próximo vídeo. Xabaias e bibobop. Xabaias e bibobop.